Não tem ninguém. Talvez ninguém, pelo menos. Beleza, mano. Não tem ninguém. Então, GG. Se eu save... Se eu save dar em Flash Factory, GG. Ah, é. Tem que tomar cuidado ali. Tô com bazooka. Sério? Não, né? Tu pegou de bom. Sniper e M4 só. E lança a granada, só porque eu falei. Nossa, a granada... Eu tenho dois escudão aqui. Um quadro azul. Ok, né? Nossa, doze azul. Caralho. Meu loot tá todo azul, mano. Quase. Tem que deixar a bandagem pra trás. Tu tava carregando o que aí? Tem escudãozão. Ah, eu também. Tô com dois escudãozão. Eu também. Então... Já vamos usar, né? Será? Sei lá. Peraí que acho que ninguém veio aqui ainda. Cara, achei mais um escudão aqui. Eu vou usar agora. Usa, usa. A gente tá trocando aqui. Eu tenho o Juggy também. Beleza. Sei lá. Tá com quantas madeiras aí? 360. E tu? Aí a árvore fodeu tudo. Ah, é. 605, velho. Ok, né? Tem. Então, beleza. Só pegando aquela madeira. Sem aqui. O lado há muita madeira, né? Tem um baú ali? Pior que tem. Medkit Nelson. Medkit? Tu não consegue carregar? Não. Ah, nem eu. Então, GG. Escudão ou medkit? E aí? Eu tô com... Três... Escudinho e um... Shuggy. Ah, bom. Devola. Ah, velho. A gente não achou ninguém, cara. Pois é, né? Quantas substâncias de rip tu tem? 142. Pô, me dá umas aí. Só tenho 58. 58? É. Gastou tiro aonde, cara? Nenhum lugar. É que eu não achei rifle lá, velho. Tipo... Peguei munição nenhuma. 96? Tu ficou com mais que eu. 104. Ó, tem cara aqui. Eu vi. Jagoria branca. Eu vi, eu vi. Ele não... Sim. Nossa, pra não vi. Não nos viu, relaxe. Não, viu não, relaxe. Sim. Não! Acertei. Tá boa. Tá. Jagoria, não. Tá meia. Matei. Foi. Tu quer escudinho? Tem aqui. Carrego. Beleza. Tu tem escudão? Não. Subiu. Ah, ela tinha chug-jug já. Pois é. Pega um escudão aí. Eu carrego o chug-jug. Ó, tem um baú aqui? É isso mesmo? Tem. Caraca, tem um tiro de sniper bonitinho na mina. Boa, boa, boa. Opa. Pegaram o drop. Foi ali... Sim, foi ali atrás do morrinho ali. Cuidado. Tô com 999, madeira. Beleza. Tô com uns 700 e 3. Onde é que tava o drop? Tava por aqui, cara. Acho que ali embaixo. Aqui, acho. Tem uma base aqui, ó. Tem lança e granada, né? Tem, tem. Tava perigoso, tem gente. Nossa, dá pra tacar. É, acho que não tem ninguém. Acho que não tem ninguém. Tem, acho. Tem, 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 tem. Tem, tem, tem. What? Embaixo. Vai. Caralho, os caras tinham 2 chug-jug aqui. Olha isso. Eu vou usar a escuridinha. Na real, vou usar o chug-jug. Vou tomar um chug-jug. Tu tem quantos aí sobrando? Tem mais um? Sim, tem dois aí. Tem dois aqui mesmo. Ah, bom. Então eu vou tomar o meu aqui. Vou tomar o meu e carregar o outro. Olha isso, cara. Um 3 chug-jug na boca, velho. Nunca vi isso. Nunca vi isso na minha vida, velho. Tá, eu vou carregar um chug-jug e um escuridinho. Outro eu vou ter que deixar aqui. É, eu vou pegar. Um chug-jug aqui no chão, velho. Sim, sim, eu vou pegar. Relaxa. Só vai, vai ser que passei. Ó, tem cara ali, mano. Aonde? Calma, calma. Mano, boa. Finalizei. Ó, tem o parça dele aqui, eu acho. Tô indo, já tô indo. Boa. Os caras não tinham nada. Vai pra safe, vai pra safe. Um trauma da safe. Ah, eu tô, né, mano? Depois do último jogo. Me quase atrasou, finalmente. Agora sim. Ó, tem mais cara lá embaixo. Calma, calma. Aonde que eu não tô vendo? Tá subindo. Tem dois. Só vem. Ah, eu vi, eu vi, eu vi. Calma, calma. Acertei. Ele ficou parado. Ó, tirei 30 dele. Ah, esse cara aí tá morto. Já é escuro, tá muito ainda. Tá morto. Boa. Eu matei ele de 12 de longe. Ó, tem outros, tem outros. Sim, eu vi. Calma. Tá caro seguindo. Acertei. Foi. Foi, foi. Boa, garoto. Nossa, mano. Achei que ia morrer. Mais cara aqui. Será que eu pego essa granada, velho? Eu vou pegar. Não sei, eu vou usar o... Pegar basicamente. Pega, pega. Eu vou usar o chug-jug aqui. Eu vou deixar o chug-jug, eu acho. Não, relaxa. Eu pego, eu pego. Tô usando um. Não, eu vou... Tô deixando dois aqui, velho. Tá, eu vou pegar um. Tem mais loot aqui. Tô indo aí. É isso. Tem nossa granada aqui. Ah, eu já tenho. Já tendo. Opa, tu me tira das costas, das costas. Ali de... De SW. Ai. Foi ali de W. Ali de W, SW. Não sei, mano. Com certeza. Ah, eu vi, eu vi, eu vi. Lá em cima. Sim, eu vi. Nossa, mano. Estão fora da safe. Nossa, acertei. Caramba. Nossa, que bala, mano. Nossa, que bala que eu dei no cara. Os caras estão fora da safe. Vai. Vai, vai. Sobe ali em cima. Eu vou fazer a base ali no morro. Já tem o Chug e Jag. Eles vão demorar pra chegar aqui. Os caras estão ali tretando. Estão ali tretando. Ali embaixo. E aí. Tão tirando mim. Nosso cara tirando. Estão tirando mim. Faz a base. Faz a base. Não. Fui. Não. Ele sabe que a gente tá aqui. É. Verdade. Faz a base ali em cima. Vamos fazer bem aqui em cima, né? Sim, sim. Vem, faz aí. Nossa! Tu fez a parede bem na hora. Tem aí. As duas aí já. Beleza. Safe tem aí nós. Ah é, verdade. Verdade. Ó, tem cara aqui na frente. Onde? Matei. Aqui em S. Boa, pô. Ele correu pra... Ah, não finalizei. Ele correu pra trás. Ó, tem mais lá embaixo. Lá embaixo, ó. Ah, mano. O cara pulou bem na hora, cara. Tá de soeira. Quebra ali, quebra ali. Os caras tão revivendo, na moral. Aqui na frente. Tem lá embaixo. Tem lá na direita um pouco lá, cara. Eu sei, eu sei. Boa! Finalizou o cara que eu matei. Aham. Ah, tem só uma dupla. É verdade. Sim, é aqueles que tão lá embaixo. Eles tão lá... Não, não, não. Eles tão fora da safe. Fica de boa, não é? Fica de boa, fica de boa. É pior. Dá pra gente até dar uma soada aqui, esse par. Faz a parede, mano. Tu não... Tu acha que eu não faço? Não, tu não fez? Não. Pode ir. Esse eu não fiz. Ah, é. Tu fez. Tem um que tá vindo pela esquerda. Ah, tem um vindo pela esquerda ali. Pelo antigo forte dos caras. Ah, tem um que tá ali atrás, mano. Cuidado pra não tomar do lado. Tomar, eu não tiro de quem. Nossa, mano. O cara quase me acertou. Tem dois. Tem um na esquerda e um ali na frente. Eles vão ter que vim. Ah, o cara desceu lá por baixo. Ele foi por baixo. Não dá, não dá. O cara tá subindo ali. Vai. Hs? Sem. Ela tá muito miada. Boa. Solta. Não, cara velho. Nossa. Calma, não. Tá miado, tá miado. Calma, velho. Tô me rilando. Tá roxando? Ah, não, velho. Ah, não, mano. Joga bem, cuidado. Ele tá miado, eu acho. Calma, calma. Ai, buguei. Calma, eu também tô miado. Calma, calma. Ele tá sem escudo. Batei. Foi só um tiro? Dei um hs. Nice, nice.